Música Morando nesta segunda-feira, dia 22, o Deve Simão, o presidente do município de Abero, a segunda maior cidade de Moçambique. Praticamente não há escolas. Crianças a sentar no chão e a madeira a ir embora. Muitos profissionais da saúde correm o risco de apanhar doenças infecciosas porque não tem material de proteção. Por isso o MDM vai introduzir seguro de vida a todo o pessoal que trabalha na saúde. Deves Indepo Simango, nascido a 7 de fevereiro de 1964, na Tanzânia, dirigia a Beira desde 2003. Simango, de 57 anos de idade, era também o presidente do Movimento Democrático de Moçambique, MDN, partido com representação parlamentar. O Movimento Democrático de Moçambique manteve-se em silêncio sobre a notícia de que o seu presidente, Deve Simango, foi evacuado no sábado, no dia 13 de fevereiro, à noite para o Hospital de África do Sul, devido a um súbito problema de saúde. O político morreu no hospital privado de África do Sul, onde fora transferido com urgência. Vista-se à imprensa o seu irmão Lutero Simango, o chefe da bancada do MDM na Assembleia da República. E também o Lutero preferiu não dar à imprensa a causa da morte do seu irmão. Deve Simango era engenheiro de construção civil, formado pela Universidade Eduardo Mandlana. Era um candidato natural à sua sucessão nas eleições autárquicas agendadas para o novembro do ano 2008. Mas a Renan optou em nomear um dos seus deputados na Assembleia da República como seu candidato. Nesta altura, um grupo de militantes daquele partido político, me refiro da Renan, iniciou uma campanha independente para a candidatura do Deve Simango, o que veio ser oficialmente no dia 5 de setembro. Nas eleições realizadas no dia 19 de novembro do ano 2008, o Deve Simango foi reeleito com 61,6% dos votos. E em março de 2009, apresentou o seu partido político, o Movimento Democrático de Moçambique, MDM, na cidade da Beira, onde foi eleito como presidente. Em 2013, foi reeleito como presidente do Conselho Municipal da cidade da Beira. E em 2018, voltou a concorrer para o seu partido, o Movimento Democrático de Moçambique, onde venceu as eleições contra a Renan e a Ferlimo. E este é o quarto mandato consecutivo desde 2004. Os seus pais, Uria Simango e Célia Tapua Simango, foram destacados membros da Frente de Libertação de Moçambique, Ferlimo, que dirigiu a luta pela independência nacional. O Uria Simango, o pai de Deve Simango, chegou a ocupar o cargo de vice-presidente na Ferlimo. Mas ambos foram extrajudicialmente executados pelo primeiro governo do país que ajudou na libertação. A Beira, se for a notar hoje, está adaptada a mudanças climáticas no campo das inundações. Construímos as nossas valas, construímos a bacia de retenção, construímos o sistema de escoamento das águas para o mar, criamos várias comportas com sistema automatizado, que através de um telemóvel pode-se gerir isso. Mas, infelizmente, desta vez, a natureza nos traiu e criou-nos um outro campo de ação que nós estávamos habituados, que é o vento forte. Desconhece-se o promenor sobre a doença do líder do terceiro maior partido de Moçambique. Este líder que completou 50 anos de idade no passado dia 7 de fevereiro. O pessoal da cidade da Beira está muito triste. Hoje eu saí para o mercado e vi que não se falava mais de outra coisa. Todo mundo só falava isso porque realmente perdeu-se um líder que queria ver essa cidade muito, muito organizada e a prosperar. Eu não vou avançar muita informação, mas para qualquer novidade eu irei atualizar aqui no canal e pedir a você, se não for inscrito nesse canal, se inscreva no canal nesse botãozinho vermelho que está aqui embaixo. Não custa nada, não se paga. E se gostou ou como foi nadada a informação, deixe o seu like aqui embaixo, um botãozinho igual a esse, para fortalecer o canal, tá bom? Eu volto com mais novidade para você inscrito nesse canal, para saber mais do que está a acontecer realmente aqui na cidade da Beira depois da morte do nosso presidente Deves Mbepo Simano, tá bom? Tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri Tchau, tchau.